Participaram do abraço estudantes e moradores. A mobilização é um pedido de socorro de menos poluição nas águas do rio que acabam afetando diretamente a bauneabilidade da praia, os moradores e turistas que frequentam o local. Técnicos da CASAM acompanharam o protesto. Eles conversaram com os moradores e com os integrantes da Associação de Moradores dos Ingleses. Eles prometeram apresentar à administração municipal um plano para fortalecer as fiscalizações, especialmente onde a rede de esgoto é inexistente. Os técnicos também falaram da ideia de colocar plantas aquáticas que podem ser úteis na filtragem da água do rio. Segundo eles, isso ainda depende de autorização da prefeitura, por isso não repassaram mais detalhes. A preocupação da Associação dos Moradores é com as doenças que podem afetar as pessoas que têm contato com a água poluída. Segundo o chefe da agência Florianópolis da CASAM, engenheiro Francisco Pimentel, um projeto de revitalização do rio Capivari já está sendo desenhado e em dois meses pode ser apresentado com autorização da prefeitura. A CASAM espera fazer um acionamento primário da nova estação de tratamento em dezembro ou janeiro, já durante a alta temporada, mas as ações estudadas vão ser desencadeadas antes do período de maior movimento na praia. Com relação à colocação de uma unidade de recuperação ambiental, como a instalada em Canasvieiras, o projeto já estaria descartado, porque a geografia do Rio de Ingleses é mais complexa.